E Cabo Verde deve investir 77 mil contos nos próximos 20 anos no setor da água e saneamento. A garantia foi avançada pelo primeiro-ministro durante a reunião do Conselho Nacional da Água e Saneamento, onde sublinhou que o arquipélago é uma referência mundial nos esforços a nível da gestão da água. Para continuar a ser uma referência global na gestão da água, o país vai ter que investir anualmente 3,5 milhões de euros por ano até 2043. Investimentos que o primeiro-ministro assegura que devem catapultar Cabo Verde, comparando-o com os países mais desenvolvidos do mundo no que diz respeito à gestão do líquido precioso. Cabo Verde é hoje uma referência, uma referência de prestígio a nível de liderança nos esforços globais da sua participação na gestão da água em usos múltiplos, mas sobretudo a nível da agricultura. O programa do governo propõe dotar o país de um avançado sistema de serviços de água e saneamento. A nossa ambição é paulatinamente criar as bases sustentáveis para o país atingir níveis de qualidade de serviços equiparados aos dos países da OCDE. Estimativas apontam para a necessidade do país mobilizar e investir nos próximos 20 anos cerca de 700 milhões de euros, uma média de 35 milhões de euros por ano para investirmos na mobilização de água e também no setor do saneamento. Ulisses Correia e Silva acrescentam que investimentos na água e saneamento são prioridades dentro da agenda do governo e com metas definidas para esta legislatura. Para a presente legislatura, temos compromissos estratégicos claros. Passar dos atuais 62 litros de água por pessoa por dia para 90 litros. Passar a taxa de cobertura de acesso à água por rede pública dos atuais 85,5% para 100%. Massificar o acesso à rede de água e desgoto e a instalações sanitárias domiciliárias com investimentos através do fundo do ambiente em todos os municípios, investimentos dirigidos às famílias mais pobres. Fazer com que o custo dos serviços no aprovisionamento e investimento de água e saneamento não ultrapassem, em média, 5% do rendimento das famílias mais vulneráveis. A água e o saneamento são prioridades da nossa agenda para o aumento da resiliência do país e para atingir os odenses. Durante a reunião do Conselho Nacional de Água e Saneamento, vai-se lançar um olhar sobre a situação do setor. serão também analisados os projetos para a melhoria da gestão da água. A questão das políticas públicas e o ponto de situação do setor de água e saneamento em Cabo Verde, incluindo naturalmente resíduos sólidos, faz parte também da temática do saneamento. As perspectivas do setor de água e saneamento em Cabo Verde, Portanto, é aqui que também temos que nos debruçar sobre os projetos, os programas em curso. E devo dizer que também vamos no início da realização do PEDS, dois, já desenhado e lançado, com objetivos estratégicos muito concretos neste domínio e, por último, os desafios institucionais. O Conselho Nacional de Água e Saneamento é um órgão de consulta do governo que presta assistência ao Executivo nas políticas públicas de gestão integrada e sustentável da água e o saneamento.